Grooming and Shower by Adriele Bernard. Acho que é aqui, né? Esse é o Chuck Norris. Chuck Norris. Olá, sejam muito bem-vindos à Casa dos Bichos. Nós estamos fazendo, na verdade, nós resolvemos levar o Chuck Norris para passear um pouco e tirar um pouco essa caipirice dele, afinal, ele é um papillon e nós vamos dar um banho e tosa nele, não é isso? Bom dia, bom dia, meio boa tarde, né? Mas, enfim, bom dia, boa tarde. Demoramos um pouco, estamos na Moca, mais um parceiro Pet Show, o Show Groom. Então, a gente veio trazer aqui, bonita, tem uma lojinha, tem banho e tosse. É tipo uma boutique, boutique pet, isso, boutique pet. Top. Tem óculos aqui para o Chuck Norris. Tem, tem óculos, tem sapato, tem boné. Sério, dá para transformar o Chuck Norris. Ele não consegue nem andar, ele vai usar um óculos agora. Chuck, você devia ser um cachorro fino, de madame. Sério, eu sou, hoje eu vou sair daqui com um cara de cachorro de madame. É, eu sou. É, tá nervoso, tá nervoso. Tá nervoso? É. Ele acha que tá no veterinário. Tô, meu Deus, ele não é veterinário, ele só dá banho, não dá injeção, não. Mentira, ele não dá injeção em você. Ok. Vamos lá, gente, entra aí para vocês penserem. Vamos lá, dá licença. Porque tá bom tarde. Ah, é uma boutique mesmo. Aquilo negócio é tudo chique. Olha que lindo. Eu precisava montar um desse lá em casa, hein. Dá uma vergonha lá os banhos. Dá uma vergonha. Tá. Inovation é uma empresa brasileira que tem três marcas. Duas são para os groomers, que é pet show e showroom. E uma delas é aquela de... É, de como ela diz que... Sim, para nós que somos assim, não somos profissionais. E é que eu falo de gôndola, né? De gôndola, né? Para tutores, donos de pet. Tá. Às vezes querem ser esteticista de vez em quando. E para quem é dono e proprietário e responsável também pode, tá? Não é só para quem é tutor, tá? Pode também, não pode? Pode, claro. Ok, bora lá. Tem tudo. A Santo Bicho tem tudo? Tem tudo. Shampoo, condicionador, pelos claros, pela lavagem. Nossa, for boy, for girl. Tem banho seco, condicionador, shampoo neutro, trabalho, shampoo pelos claros, filhotes baby, e para todos... A linha completa. E agora, o que vai ser para um cara desse aí? Então, a gente vai fazer uma lavagem, pelos claros, para aproveitar e tirar esses encardidinhos da pata dele, condicionador do for boy e perfuminho for boy. Mano, você devia ser um exemplo de um cachorro de madame. É que ele vive na roça. É, para fazer o antes e o depois. Ele vive na roça, é por isso. Ele é um caipira da roça. Ele está bem, ó, sujinho, molhado. Depois do banho vai ser outro. Tem uns dreads na orelha. Ele está bem ruso. Bom, aqui eu molhei bem ele. Agora a gente vai passar o primeiro passo, que é esse daqui, limpeza profunda do Açante Bicho. O galão de 5 litros é a linha Pro, tá? E ele você pode diluir um para dois. Isso traz uma rentabilidade melhor e fica melhor também para você conseguir espalhar no pelo. Porque a primeira de mão de shampoo, ela é um pouco mais difícil de entrar no pelo, porque o pelo está muito sujo. Então, quando você dilui o produto, ele entra melhor no pelo e você consegue fazer uma limpeza mais profunda para tirar a sujidade. Tá saindo mesmo. O pessoal, normalmente, quando dá banho em casa, usa só shampoo. Então, na verdade, o shampoo não é o que tira mesmo. A sujeira é o pré-lavagem, né? É o pré-lavagem. Porque o shampoo neutro, ele é mais para dar o cheirinho mesmo, é deixar o pelinho gostoso, cheiroso. O pré-lavagem é o que vai tirar a sujeira pesada mesmo. Mas as linhas de gôndola, a linha que se encontra no pet shop, por exemplo, para ser vendido, ela tem essas... porque a maioria tem só shampoo, né? A maioria só shampoo. A Santo Bicho, ela está inovando e trouxe uma linha completa para quem dá banho em casa. Então, mesmo você se aventurando, dando banho em casa, agora você tem uma linha completa para partir com a Santo Bicho. Viu? Shampoo só não adianta beber. Tem que ter o pré-lavagem. Ele parece um gremlin. Não pode dar banho à noite, senão ele vira um gremlin, cara. Se molha o fervo e vira um gremlin. Lembra do gremlin? E vou dizer uma coisa para você. Os únicos que entregam cachorros cheirosos, é você que entrega. A gente comprou dois cachorros agora para compor o... Vou falar. Pode falar. Pode falar mesmo? Pode falar. Vieram fedidinhos. Como chama lá o The Rock e o... E a Negrali vieram fedidinhos. Fizinho, um pouco enjoou, talvez, né? Dredinho. Sei que os nossos são bem... Nossa, o nosso fica cheirosíssimo. Quando você entrega o cachorro, fica cheirosíssimo. Pode perguntar de qualquer coisa. Sabem que a Lucy cria a Fluffy, né? Bulldog Fluffy. Aliás, se quiserem, podem dar uma olhada no Instagram. Tem, inclusive, uma ninhada agora para janeiro. É uma criação super pequena. Tem... A gente, inclusive, todos os produtos da Santo Bicho são usados lá no canil. E tem o quê? Tem oito cachorros? Isso, agora sim. É. Então, é uma criação super pequena. São... O dog francês é uma raça muito legal, cara. Muito afetuosa. E o Fluffy deu uma cara de ursinho para ele, entendeu? De frente de você. Parece um Gremelinho. Gremelinho! Agora eu vou passar o Neutro Pelagem Clara, que é para deixar essa partezinha dele branca mais clarinha. E uma novidade da Santo Bicho é que agora, essa versão aqui de 500ml, também tem em linha Pro 5 litros doce pelos claros, tá? É... Novidade aí para vocês. Agora dá para adquirir a versão 5 litros também. Isso aqui é uma estratégia para o quê? Para o cara que tem muito cachorro? Ou é uma linha... É uma linha, vamos dizer, também que é premium, mas ela... Vamos dizer, a Pet Show é super premium, é isso? E essa é premium ou não? Isso. É isso? Você pode... É mais barato hoje em Santo Bicho. Isso, exatamente. Você pode tanto ter... Para você dar banho para os seus cachorros, igual você tem oito. Vai estar comprando de 500ml. Oito não, eu tenho 20. Então... 20 cachorros de KTML não rola, certo? Um canil, por exemplo. Exatamente. Um canil. Um canil, uma criação. Um canil, uma criação. Um canil. Um canil. Um hotelzinho, tá? Que a galera tem que dar o banho para devolver o cachorro limpinho. Então, por isso que tem a linha Pro de 5 litros. Tá. Agora, o tutor tem um cachorrinho, um gatinho em casa, de KTML. É. Ou leva para dar banho no lugar especializado também. Agora, o cara que tem, por exemplo, uma pet shop e ainda é começando, procura um produto mais com qualidade, mas mais em conta, talvez seja uma opção também, né? Sim, com certeza. Porque ele tem uma linha profissional, mas com um valor menor. Lembrando que quando faz toda a banha em casa, tem que enxágua bem o cachorro. O cachorro não pode ficar com resíduo de xampu na pele. É, né? Então, atenção aí a galera que for se arriscar da banha em casa, se certificar que saiu todo o xampu, que não tem mais espuma no cachorro. Outra coisa, não é? Deixar água nas orelhas, dentro das orelhas, vai dar o tite. Deixar água direto no cinho para não aposar também. Com essas orelhas, você não tem o que dá até mais, né? Você tem muita orelha. Mas o pior cachorro, acho que é aquele que tem orelha caída, porque aí mantém umidade lá dentro. Bom, agora a gente vai usar um condicionador. O condicionador, ele é um hidratante. Serve para selar as cutículas, deixar o pelo macio, brilhante. Esse também pode diluir ou tem que ser feito na raça mesmo? Também pode, não para dois. Mas eu prefiro usar creme sem diluir, né? Porque o resultado fica mais bom. Adoro o ticnoi, está muito bonitinho, meu Deus do céu. Bem brilhoso, bem branquinho. Então, aqui, nossa, ficou branco, ficou até brilhante. Até dói o olho, cara, se olhar direto. É, branco ficou bem branco mesmo. E o colorido dele também. Acentuou. Ele está bem realçado. O variador, ele realça o branco e não deixa a parte colorida ou escura ou opaca. A maioria dos branqueadores vai nisso, né? Não, tem muita diferença. Não adianta você usar um produto qualquer. Não adianta. É diferente. É diferente. Mas não é certo que isso. É isso? É isso. Ficou top, hein? Você quer que dá uma paradinha aqui, ó? Esse pelinho que está para cima da patinha dele? Não, eu não vou chegar a esse detalhe. O pessoal chega a esses detalhes, assim? É, imagina. Bom, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado o Instagram da Grooming & Shower da Adriele Bernardo. É seu Instagram, né? É, tem o meu, a Adriele Bernardo. Vamos deixar de ambos. Se você for da Moca e região, você já sabe que boutique. Boutique, tá? Que você pode trazer o teu cão. Top demais. E ficou show. É isso. Nossa, eu acho que ele que mais gostou, olha. Cadê a pressa dele ir embora, ó? Ó, que lindo que é. Cadê o Grooming? Cadê o Grooming? Agora toca a chão dele. É o Grooming do bem. Agora. Nossa, agora sim dá para entender porquê. Chama... É, pode. Você fica à vontade. Cara, eu até gostei de, em vez de trazer, né? A gente, às vezes, vai levar o pessoal da Pet Show, o show Groom, lá para casa, mas também vai circular por aí. Vamos ver qual que vai ser o próximo local que o Rodsley vai escolher. Ó, foi a primeira hora, hein? Foi a primeira hora. Top, né? Primeira hora. Primeira hora. Vamos ver quais os próximos locais. Deixa aí seu like, verifique se você está inscrito no canal, ok? Faça parte da nossa família. Tamo junto até. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho